olá seres desconhecidos quem você fala é o norby bem-vindos a mais um vídeo de blackcraft server beleza galera em off f5 em off eu fiquei aqui bastante tempo opa eu fiquei aqui bastante tempo na nossa mob farm como vocês já podem até tá ouvindo né já explicou aí tá pouco o que aconteceu aqui véi fiquei bastante tempo pra farmar né as coisinhas lá e pá não sei o que lá tá isso aqui já tá lotado né toda hora um barril de sol muito rápido certo e off eu fiquei bastante tempo para farmar muito item olha só a quantidade de itens aqui e eu já limpei uma vez já é uma vez deixei os arcos é para os arcos e tal tá limpar de novo é porque agora toda hora tem que limpar aqui não tem mais flecha só só beleza só que eu tô botando no meu sistema as coisas aqui e sim beleza papapá 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 a gente não cabe mais é porque tá ligado a talaga é que eu já falava aí como você não cabe aí não sei se eu mostrei isso eu acho que eu mostrei que eu tinha feito um de 4k acho eu mostrei sim certo isso aqui galera é no último episódio para esse eu aumentei um nível ali para não conseguir as pérolas é porque esqueci de fazer esse vídeo deixar as pérolas ali é deixar um pra cima agora tem três e pode nascer endermans e falando ainda mas vou até mostrar aquela quantidade de pérolas que eu consegui né pérolas do fino 32 a meio peck certinho e galera aqui se você ficar muito tempo parado assim ó deixei meu branco parado com é aberto digamos vou achar um vídeo no youtube ele conta como se você não estivesse andando né então ele te tira do server ele fala tempo esgotado não tem pessoa ele te tira do server então eu fiz isso aqui ó que eu que eu só deixar parado que levantar pra mim sozinho automaticamente que é ó você vai colocar uma placa aqui uma escada e colocar aqui um balde d'água e vai por enquanto vou deixar aqui porque não tá incomodando né quando você vai com a dona tira beleza vou subir tá além disso a além disso eu falei bastante bastante daquele mas com o próximo mais então vamos mostrar como é que faz uma dessa aí o negócio aqui né então beleza tá uso parece aqui tá eu queria fazer eu queria fazer não né acho que eu podia fazer é é que eu podia fazer é de carvão aqui não me interessa não me interessa e a de borracha né e as todas são feitas assim que esse aqui a atua também interessante vamos já fazer aqui eu fiz algumas de off tá galera tá beleza tá isso aqui eu não quero não cartão vamos ver que alguma coisa não é que eu não quero não é um leão não tem muito né dente de leão tá isso aqui também serve não é não mano que triste é que isso aqui serve tá tá tanto 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 é a city se eu queria na turi cara em off já fiz algumas dessas é ministro se espera exótico os os passeio aqui mais um bom 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 aqui tava tá trigo não vai fazer com trigo trigo beleza e aí o que tem que fazer uma 6 dessa né mas eu tenho que ir para tem que pegar mais trigo e eu fiz algumas de carvão e de borracha para acelerar o processo então vocês vão ver né lá em cima lá em cima aí também vou explicar porque tem um buraco não foi um enema isso já era meio provável não fosse um enema certo mas vamos pegar aqui alguns assinatura que é interessante de nós fazer com o sudo da turi papapam pam 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 ah que sonho tô com sono cabuloso certo vamos descer a galera em off eu vou completar tudo tá ó aqui tem todos os elevators tum tum que tava faltando é eu consegui completar porque matei bastante aranha e deu linha tá eu quero fazer seis beleza assim na turcidas e quem são interessantes também e eu como eu disse eu fiz de carvão e de borracha eu podia fazer uma forma de borracha tipo com árvore né mas assim é melhor isso aqui galera ele tinha parado de girar porque eu tinha tempo de tampar do bloco e aí tava falando assim é não sei o que obstruído é é o seu obstruído então eu fui bem aqui ó se eu subir aqui certinho vai dar exatamente naquele bloco ali o que eu disse né exatamente nesse bloco então eu tirei só para ele pode estar fazendo uma energia né tá deixa eu voltar aqui e eu fiz a segunda camada de terra que é que eu falei mais vamos de árvores e tal ou mais uma camada dessa né a hora que cresceu o galera aqui eu deixou contar essas aqui de nature essences beleza aqui eu plantei a de nature crop né ela tem que esperar crescer eu disse que ele tem uma tocha a tentação que beleza o quebra e colocar de novo porque é melhor mais fácil nossa então de dois em dois beleza tem que ser aqui então é pela lógica beleza que eu faço aqui tá aqui eu plantei ó a de carvão retiravam retira tem quebrar nossa que pai tem que quebrar velho tá bom ou sem uma quebrei uma sem querer beleza ai ai elas dão dano tá galera essas eu tinha feito 6 de carvão e 6 de rubber e aqui já duplicou né pra mim já veio uma mais então vou plantar aqui sim beleza e aqui são seis então vai dar certinho estranho beleza tá vou ter mais um aqui e elas vão dar essas essências aqui ó rubber essences usos fazendo esse outro vou ter seis rubers e também posso dar upgrade na minha a minha a minha esse bagulho aqui e acho que as ru que dá carvão e também ele pode ser o privilegiado a nossa pedra né só que essa nossa pedra acho que tem que ser essências iguais tipo assim eu só posso ter de carvão ou só de de rubber ou etc então beleza eu só fiz 6 galera porque eu podia torrar tudo podia mas tipo é no futuro vai se procurando procurando né então beleza tá vamos descer aqui vamos ver se dará pra dar um upgrade nossa pedra chamo batima pra mim tá vamos ver aqui opa já dá pra dar upgrade só que ela vai restaurar tudo ela vai restaurar tudo então vamos pegar aqui aqui também amanhã se você daqui a pegar aqui eu vou pegar aqui alguns desses e não eu vou transformar um pé que elas vai só vai dar o alto tomar tudo que tem sistema 12 12 é um número bom tá agora o restante aqui eu vou fazer isso aqui ó o bimba que vai gastar mais durabilidade dela e calma aí galera eu vou fazer uma coisa ó os dela os papéis e os os nossa mano papai aí você tá pai ó ruber ruber esse borracha tá agora preciso de coessence exatamente se eu der upgrade vamos ver que os humanos que pai velho tá com a maior usos pra isso aqui essa daqui ela só pode a nossa pelo que eu tô vendo aqui galera essa pedra aqui ela só vai poder craftar essa né essa essência aqui ó e com essa essência que eu vou poder gastar o que é de toni que eu quero quero nós quero que eu quero cal também quero né vaca e que não tive não ovelha acho que que era o velho também é o velho eu quero também alumínio não vou fazer de todos né esse daqui acho que não precisam esses dois aqui beleza 4 preciso lide eu também preciso tinha não preciso sufuro não preciso mano estilo eu quero com certeza bronze eu também não preciso mas eu posso fazer e nether nether dá o que dá um ah nether eu preciso também nether é muito bom que ela vai dar ó ó uso pra esse aqui essa daqui ó faz areia faz areia alma faz quatro também que eu tô ligado ó mas quase não fazer quatro realmente aí então talvez não faça isso daí não porque tem a semente de quase deve ter certo aí é que é uma decisão né eu transformar essa nessa acho que ainda não em galera acho que ainda não olha que isso aqui mano acabou a energia né é foi que achei vamos tirar aqui ó bum bum se inscreva compartilha compartilhe tá vamos tirar aqui ah não sério vai matar geral ali que eu vou aí beleza agora eu roubo peguei sai vazado beleza agora deixa eu colocar aqui o outro que tá cheio né tá saindo energia tranquilão beleza tá vamos colocar aqui aqui uma vez agora eu coloquei errado aí nossa tipo deixei mó tempão jogo aberto bem aqui o bagulho tipo não tava carregando sacanagem tá que eu tenho que ajustar aqui a entrada é aqui isso moleque certo que eu quero fazer hoje galera eu quero começar a fazer o eu quero começar a fazer o nosso terceiro é eu quero fazer um terceiro é que na verdade o que que é um terceiro é que é uma coisinha para poder transportar energia porque eu quero isso porque eu vou eu quero começar logo lá a plantação ficar automática lá em cima entendeu então o primeiro passo a gente ter como levar energia automaticamente né o primeiro passo seria fazer o reator só que eu preciso de ferro e ferro vai demorar um pouco para conseguir ó deixa eu ver aqui ó iron seeds iron isso daqui ela é nessa terceira é a terceira é depois dessa daqui e eu ainda tô nessa olha a master ela adorabilidade dela infinita e ela e ela faz todos né engraçado ela faz todos legal a master eu preciso chegar nessa daqui que é de terra estilo platino robalto vamos ver como é que faz uma dessa daqui é feito com esse aqui que é feito com ele é não é tão difícil não é mágico o próprio interessante e eu vou deixar farmando muito galera essa instalação vamos ver aqui o que é que nós precisaremos para fazer terra ou terra estilo olha que elemento que eu tô mano endério vamos pedir aqui por tesseract tesseract que ele já aparece direto beleza primeiro passo é eu preciso de dois tesseract primeiro passo é fazer quatro fundidos que é só quatro até mole mole o quarto sou pegar aqui 32 eu acho que é suficiente né para fazer a quantidade de partes fundidos que necessitam bum subindo vamos pegar esse aqui vamos deixar esse modo apenas ligas tá vamos deixar fazendo depois pelo que eu vi ali é o endério o endério que é mais chato o endério é muito chato em eu acho que eu posso começar a ter os crafting galera eu queria muito saber quanto que acho que eu posso começar a ter crafting já galera hum tô pensando aqui tô pensando acho que eu vou começar a ensinar os crafting ali vai porque o endério é muito chato de fazer vou fazer aqui um interface interface eu não ensinei a fazer interface não então bora né eu ensinei a fazer isso aqui 3k 4k né ensinei então vamos também ensinar a fazer interface interface ME interface ME interface isso aqui tá ensinar a fazer beleza vamos deixar aqui beleza agora eu vou fazer aqui eu também vou ensinar a fazer aquele cabo conduto é o conduto conduto que eu vou utilizar muito esse aqui ó o ME tá vamos fazer essa forma aqui de baixo nossa mano pra ensinar a fazer isso eu vou ter que ensinar a fazer um monte de coisa nossa sacanagem sacanagem tá a primeira coisa é isso aqui né isso vou ensinar a fazer isso e também já vou logo pegar um e tá o próximo passo é ensinar a fazer isso aqui aqui pronto eu tenho dois será que cabe aqui dois ó certinho tá bom então bora pegar um interface interface próximo começar beleza eu também vou precisar do conduto né dos condutos eu sei que alguns né acho que isso é o suficiente tá eu acho que vou precisar desse aqui também um pouco e funil pra poder já ensinar a fazer os só preciso de dois com isso beleza acho que eu já posso deixar lá pra futuros né tá além disso o que mais que eu vou querer eu vou querer pedir pra parar parou padrões quero padrões aqui tem padrões beleza vamos pedir aqui mais uns 6 vamos ver se tem material tem material beleza vamos deixar fazendo aí tá o próximo passo que é é eu vou fazer isso aqui galera ó vou levar meu sistema aqui tá meu sistema né aqui tá meu sistema né aqui tá meu sistema né até lá em cima acabou? é não coloquei pra fazer vidro não né então bora pegar aqui a areia que eu tenho de monte ah não tem areia nitro de monte beleza vamos pegar aqui e vamos colocar pra cozinhar apenas jornal é isso tan 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 tá enquanto isso aí tá sendo feito enquanto isso aí tá sendo feito vamos já continuar ali o processo pra fazer o endere automaticamente tá primeiro passo é primeiro passo vai ser quebrar isso aqui e vamos aqui mudar né ó atrás vai ser saída e em cima vai ser entrada e só entrada cara então tá certo agora vamos pegar aqui dois funis certo aqui vai ter um ME desse interface né ME interface beleza tá ótimo aqui aqui vai vir o cabo beleza aqui como é saída vamos colocar esse ME aqui e vai tá ligado ali tá aqui vamos vai ser desativado desativado aqui vai extrair esse sinal de redstone e vai mandar pra lá pro interface beleza tá aqui deve ter alguma coisa né sem querer que ele mandou ah ele tá mandando pro interface é tá 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 fazendo bosta ali mas depois vai tudo se ser arrumado certo agora que nós temos um pouco de vidro aqui vamos pedir pra fazer mais desse estilo aqui ó vou pedir pra fazer mais condutos condutos isso aqui ó faz mais uns 10 aí vai não 10 não 10 não 6 né começar tá 8 né porque ele não faz 7 a quantidade que eu peço faz mais ou menos não é mais sempre é mais tá aqui ali mesmo que eu quero essa peça que eu queria a a essa peça tá só que aí beleza é pelo visto eu vou ter que pedir mais faltou um 2 mano faltaram 2 vou cair por aqui que é mais rápido sacanagem velho conduto é que eu tô com medo de perder todos os meus materiais né galera vai começar beleza faltou 2 certo primeiro passo completo né yeah colocar isso aqui aqui completo acho que tá no sistema deixa eu ver ah é dá pra procurar aqui gente minha interface você tá no sistema cara? acho que tá tenho quase certeza que sim vamos ver se eu tacar aqui o vidro e ele for pro meu sistema é porque tá é pelo visto sim né galera agora tudo que for jogar nesse interface vai pro meu sistema tá só pra constar pum beleza deixa esse interface aí já tá vindo pra cá então deve ter um monte de vidro aqui isso moleque agora eu posso ensinar aquilo ali a fazer coisas cara que é muito bom vamos pedir aqui tesseract é tesseract isso não não tá bem tesseract tesseract calma é calma 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 tem semente de enderi poxa nossa eu preciso fazer com a master né faz sentido né quais são as plantas que tá pra fazer com isso aqui ah naо de diamantes né mais difícil ester aqui o interior esmeralda também platinho talvez ah é shiny né quero com certeza eliminated eterestil nossa roubada hein beleza A primeira coisa que eu quero fazer é base de endere Nossa, acho que eu não tenho esse bug Nossa, acho que eu não tenho esse bagulho aqui Caraca, véi Isso aí vem do Ferros, né Calma aí, ele vem do Ferros Isso, tem 100% por aqui, né Vamos ver se no Calma aí, calma aí Ah, na SEG 1000 não tem chance Ah não, calma aí Isso aqui, eu quero saber De onde você vem, cara Minério ferroso Vamos ver se ele vem do SEG 1000 Não, não vem Nossa, tinha esse bug antigamente Eu tenho que minerar por Ferros Nossa, galera Nossa Senhora, é brilhante, né Brilhante Olha, eu tenho dois Tá, não me pergunte como eu tenho, mas eu tenho Então vamos ensinar, né Vamos fazer a base Base de endere Não, base não tem dois S, mano Não fui eu, você viu que dois S, tá, galera Foi direto aqui Base, base aqui, ó Vamos precisar de barra brilhante Prata e estranho Estranho São dois estranhos Dois Ah, tem que mudar aqui o modo, ó Modo de... Esse aqui é o modo de receita, né Processo Watercraft Tá, estranho É brilhante E prata E prata 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 Tá, agora eu quero ver os para-prata Pra mim ver aqui como é que é feito, né O... Aqui, ó X, X Com isso aqui eu consigo Observar, né É feito com isso Ou isso Esse aqui é feito com... Ah, tá Ó, são dois Um E um Tá, isso aí tudo vai formar uma liga muito legal Aqui nós vamos formar a liga Só vai ser liga isso aqui no futuro, né Tantantantam Base de endere Só que demora Ah, não demora tanto assim não Deixa eu pegar aqui Ah, opa Vem quatro bases de endere Vem quatro Nossa Ótimo Tá Agora vamos ver aqui o padrão, né Pra poder pegar os padrões Beleza Isso aí vai dar quatro endere Pra nós Pra nós Alegria Tá Tínhamos, né Tá, com isso aí Deixa eu ver aqui, ó Base Para endere Usos Pra formar endere, né O outro modo é fazendo isso Tá Tantantantam Acho que acabou aqui o espaço, né Se acabou tem que pegar outro Quando acaba você faz isso aqui, galera, ó Interface Ah, tá Eu já ia falar Onde é que tem M Interface Eu já ia falar Onde é que tá sendo Irmã que eu vou matar A iPhone matou ali Meu bagulho ativo Tá Eu tô com medo, galera De eu não poder Se eu colocar isso daqui aqui Ele não Ele não funcionar, velho Tô com medo Tá Por que que eu fiz isso? Nem eu sei Tá Coloca aqui Não é que ele funcione, né Certo Deixa eu pedir pra ele criar um peer Ah, não Tem aqui, vai Tá Isso aqui Com Base Para endere Usa Um, dois, duas pérolas Duas bases Duas bases E duas Duas pérolas Fim Fim Adventure time Uou Um, dois Beleza Isso aqui Vai fazer o endere Que demora O endere demora sim Eu tô ligado Mesmo com o último upgrade Ele demora Tá, ó É, vamos tacar aqui Isso mesmo Ó Dois Quatro Seis Oito Tá vendo Demora bastante Tá, vamos já olhar No próximo passo Porque eu já vou Ali aprender a fazer endere O próximo passo É Endere Deixa eu colocar assim Que aparece, né Eu tô preguiça Tá, usa os parentere Além desse monte De coisa roubada, né Hum Aqui, Tesserect, né Eu já tenho isso Já tenho aquilo Pra não sei o que lá Diamante Depois eu vou ter que encher ele Com pérola Esses processos Que é mais complicado Só vou Por enquanto Ensinar a fazer endere Mesmo Não vou ensinar a fazer Tesserect, não Então vamos Pedir aqui, ó Pimba Opa Veio aqui Endere São dois só feitos Será? Acho que é Pela lógica É É Só são dois mesmo E isso aqui Eu vou colocar Colocar ali em cima E ele já vai saber Fazer endere Automático pra mim É muito difícil Eu não peguei, mano A receita pronta Caraca Eu tô fazendo Me locomover Mais rápido também Tá Não tinha pego não Beleza Agora eu peguei Endere automático Já Mano, eu tô com medo Mano Esse applied aí Vai me trollar Daqui a pouco Quando eu não puder Fazer o controlador Eu tô até vendo Já Beleza Eu vou pensar No total de oito Endere Endere Oito Eu tenho dois Então vou mandar ele Fazer seis Pra mim aqui Vamos ver se ele vai ter Processamento Não, tá faltando Um carvão Um carvão Carvão pulverizado Eu vou pegar logo aqui E queimar Queimar, né Cozinhar 32 deles Cozinha não, né Pulverizar Isso Próximo episódio, galera Eu acho que nós vamos fazer É, mexer mais ainda Com o Com o Com o O magical crops, né Em off, galera Provavelmente eu vou fazer Ah, não Não vou fazer, não Eu vou deixar só o jogo aberto aqui Hoje eu vou sair Então vou deixar Nossa, vai ficar muito tempo aberto O jogo, cara Ontem ficou, acho que Quatro horas E eu consegui muita coisa Imagina hoje Olha, o carvão Sendo pulverizado Ele se transforma em chofre Então eu não preciso fazer Semente de chofre no futuro, né Tá pesado, hein Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Tá quase lá, eu acho Pela minhas contas matemáticas, né Tá, eu preciso de Endere Eu preciso de Seis Endere Começar Ah, que delícia, cara Ó, aqui Onde é que mostra Acabou minha energia Nossa Mas aí quando eu acabei A energia é paia, né Acho que é Vamos colocar aqui, ó O que aconteceu, mano O que aconteceu, velho O que tá acontecendo Nossa, eu vou go hard aqui Aí, tá saindo Isso, beleza Pra poder voltar o sistema Ao ar, né Ó, em algum lugar Aqui que eu tô ligando Aqui, né Tá fazendo o Endere, galera Aqui ele mostra O que tá sendo feito agora, né Tá fabricando isso Pra fabricar isso Isso aqui já tem armazenado Então, beleza E aqui também mostra Quando tá fazendo Scraftings E... é A minha energia acabou ali, galera Porque começou a utilizar Aquela máquina ali, né Aí a energia que vem lá De cima da... Daquele turbina Ela não gera a tempo Nossa, isso aqui vai demorar Horrores Nossa Senhora, bicho Tá, depois disso aí O próximo passo É fazer o... Ah, tá aqui, né Endere Nossa, tá fabricando, ó Tá fabricando Tá, enquanto tá fabricando aí Vamos dar uma olhada aqui Nossa Lotou Lotou, lotou é mal Lotou é mal, lotou é mal Caramba, quando lota aqui É horrível Só aconteceu isso uma vez, né Que foi hoje Agora Nossa, eu tenho que... Fazer alguma coisa, né O que eu faço Quando tá tipo Quase lotando Que foi só uma vez, né Quase lotou Eu pego os arcos aí E vou Arrumando a durabilidade deles, ó Aí coube Tudo no meio Vem cá Beleza Eu venho aqui, ó Tam Tam Aí pego Tam Tam Aí pego Tam Tam Não, esse aqui não Esse aqui assim Ih, não, não Esse aqui também Aqui Vou colocando assim Até Eu falo Não Esse aqui não Aí aqui já pego outro Vale mais apenas Já ir junto No outro Com outro Com outro Esse aqui tá bom, hein Tá, eu venho aqui, ó Pum Tá quase lá, hein Vou pegar aqui Um que tá só na raspa, ó Com o can Vou pegar aqui Esse aqui Com esse aqui Aí depois vamos tirar Aqui assim, ó Tam Tam Aí tá quase, ó Aqui também, ó Vem aqui, ó Não, ele fica novo Eu não quero que ele fique Novo Novo, novo, novo Money, 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 money Aqui, aqui, beleza Pronto, isso que eu faço, ó Eu tenho somente Aquele tanto de arco Em pouquíssimos Vai se continuar lotado, né Depois eu tenho que fazer Aqui alguma coisa É, eu acho que em off, galera Eu vou fazer mais um baú desse jogo E vou colocar um funil E um baú aqui Vou fazer isso E aqui também deve estar quase lotando Esse drone Toda hora eu venho aqui E gasto ferro fazendo isso, ó Vem aqui, ó Ferro Já tá acabando, né? Tá acabando Tá Acho que acabou meu ferro Já era Assim, acho De leve Só de leve É, já não tenho ferro suficiente Eu vou ter que minerar mesmo, né? Por mais Negócio aquele brilhante Então Beleza Vamos pegar aqui, ó Intério Mano, tá fabricando ainda Essa coisa, velho Tá zoando Não, tá fabricando Não Ah, apareceu aqui agora Ô, louco, hein? Tá Uma Duas Trinta Poxa Tá Quarto Vou pegar aqui mais 32 Que aí ele vai ser o suficiente Ah, eu não preciso mostrar, né? Não posso cuidar, mas vamos continuar Beleza Já temos aqui a primeira parte do Primeira parte da estrutura De Tesseract vazia Vou ter deixado meu inventário, né? Em off aqui eu também vou dar uma Colocar mais um baú Eu posso upgradear pro de diamante Mas acho que, sei lá Vale a pena, talvez Talvez vai lá Vai lá Talvez valha a pena No futuro Tá, eu vou mostrar só pra vocês Como é que tá lá, né? Caso alguém fique curioso Porque, mano Eu tava vindo aqui Tipo, a casa 20 Acabava um vídeo assim Eu vim aqui Cadê? Eu nem sei onde tá Rato ali pra lá Se vocês não vejam Tão chato aí Ó, não dá pra ver nada Aí agora dá pra ver Opa, ele até nasceu um aqui Vamos até recolher, né? Tá, é de borracha Rubber Pronto Os outros estão quase na cena Legal, beleza Pé a um Vamos descer Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular No episódio de hoje Nós várias sementes Do Magical Crops fizemos Vai ser o nome do vídeo, né? Magical Crops Várias sementes Porque, tipo, aquelas sementes Eu... Era pra mim fazer em vídeo Mas eu só fiz antes Pra deixar mais rápido, né? Progredir mais rápido Então é isso, galera Quem gostou do vídeo Clique em gostei aqui No mesmo botão de curtir Do Facebook Inscreva-se no canal Pra deixar mais novos vídeos E compartilha o vídeo Para o canal conhecer E possibilitamente Trazer mais conteúdo Falou F10